O Convite Quem é ela? Não sei dizer, ela é nova por aqui, eu acho. Sim, ela mora naquela casinha perto da ponte, aquela pequena casa coberta com rosas brancas, onde sempre buscávamos flores para decorar nossas casas, quando ninguém morava lá. Mas a casa está quase caindo. Como alguém pode morar lá? Ninguém moraria a menos que fossem realmente muito pobres. É claro que pelas roupas da menina percebe-se que são pobres. Vamos lá, meninas, por que tanto falatório sobre ela? Disse uma das meninas com impaciência. Que diferença faz quem ela é? Vamos nos atrasar. E o grupo de meninas alegres foi passando pela rua, deixando para trás a pobre menina que ouvira tudo. À medida que o assunto da conversa se apressava em outra direção, os olhinhos da pobre menina, cego pelas lágrimas, que surgiram espontaneamente no seu olhar melancólico, contemplava a jovem se afastando. É difícil ficar tão sozinha, ela murmurou. Mas não devo deixar mamãe saber. As meninas seguiram seu caminho, inconscientes daquele olhar entristecido e de que haviam sido, de alguma forma, cruéis. Somente Nelly Ross notou e ficou pensativa a tarde toda. Como deveria ser, ela se perguntou, ficar sozinha entre estranhos? Quando voltavam para a casa à noite, ela sussurrou para uma amiga. Você sabe, Mabel, não pude deixar de pensar naquela menina que conhecemos hoje de manhã. Que menina? Perguntou Mabel Wills com um ar um pouco confuso. Ora, Margaret disse, a que mora na casinha que você conhece? Ah, sim, ela? Ela olhou para nós tão melancolicamente e eu nunca a vi com ninguém. Ela deve estar sozinha. Bem, você sabe o que a Bíblia diz. Eu era um estranho e você não me acolheu. Essa garota é uma estranha e você não acha que podemos aplicar isso? O que você está pensando, Nelly? Eu estava pensando que poderíamos chamá-lo e pedir para que ela se juntassem às aulas da Escola Sabatina. E isso poderia nos aproximar. Mabel riu. Você sempre com esse jeito missionária. Mas eu não creio que ela aceitará o convite. Com o encolher de ombros. Nelly ficou desapontada. Mas não disse mais nada. Porque havia aprendido a inutilidade de discutir com Mabel. Por isso, decidiu fazer o convite sozinha. Nelly sentiu-se um pouco tímida ao se apresentar na pequena casa na tarde seguinte. A menina a atendeu e a convidou para entrar até a pequena sala da casa. Em uma poltrona, ao lado da lareira, reclinava-se uma mulher delicada e de rosto doce. Meu nome é Nelly Ross e eu notei que são novas na cidade. Começou Nelly da maneira doce que sempre conquistara muitos amigos para ela. Então, pensei em vir e convidar você para se juntar a mim na Escola Sabatina. Lá temos bons momentos. E a senhora Allen, nossa professora, é muito legal. Eu gostaria de ir. Disse a menina vacilante. Mas todos serão estranhos para mim e... Isso não importa, declarou Nelly. Eu irei com você e apresentarei você a todas as meninas. Agradeço, minha querida. Disse a mulher antes que a menina pudesse responder novamente. Tenho certeza de que Edna ficará feliz em ir. Temo que tenha sido um momento difícil para ela. Desde que viemos morar aqui. Embora, ela nunca tenha reclamado, por medo de que isso pudesse me preocupar. Ela sempre esteve no trabalho da igreja e da Escola Sabatina quando morávamos em outra casa. Mas minha saúde piorou. E o médico disse que durante o inverno deveria vir para um clima mais ameno. E que isso poderia salvar minha vida. Meu marido não pôde vir conosco. Pois ele ficou em nossa casa para trabalhar e conseguir dinheiro para pagar nossas despesas aqui. E como eu mesma ensino Edna em casa, ela veio comigo. Abrindo mão de muitas coisas de que ela gosta lá. Então, fomos obrigados a viver da forma mais barata que pudéssemos encontrar, entende? Mas, eu já estou melhorando. E acho que ficarei muito bem em breve. E saber que Edna pode se sentir bem aqui me deixa muito feliz. Disse com um olhar carinhoso a filha. Claro, ficarei contente sim, mamãe. Respondeu Edna. Sim, senhora. Tenho certeza de que ela vai gostar muito da Escola Sabatina. Disse Nelly. E virei buscá-la amanhã. Nelly assim fez. E Edna foi com ela. Embora se sentisse um pouco tímida, as calorosas boas-vindas da senhora Allen e a simpatia das meninas logo a fizeram se sentir em casa. Foi somente quando começaram a cantar que as meninas ficaram surpresas. Pois Edna cantou lindamente. Sério, exclamou uma delas assim que foram dispensadas. Você deve se juntar ao nosso coral. Precisamos tanto de alguém com seu tom. A partir de então, Edna não teve mais motivos para a solidão, pois se tornou uma das meninas e sua mãe em pouco tempo ficou melhor. E aí E aí E aí